Olá amigos, aqui é o Marcos Rocha. Eu estou governando Rondônia. O Brasil está passando por uma série de transformações, mas existem pessoas que não querem que isso aconteça. A gente tem ouvido aí várias e várias conversas sobre nossos ministros, principalmente nosso ministro Moro. O ministro Moro, que é um baluarte da justiça no nosso país. Então, não vamos entrar nessa. Estamos com o Moro, estamos com o Bolsonaro, estamos com o Brasil. Abraço para você, Carla Zambelli, grande deputada federal.